Fala, família MPP! Chegamos com mais uma estreia para vocês. Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você sofre com tabelas e gráficos, vem comigo, que essa estreia é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos aprender como estudar tabelas e gráficos. A gente vai acabar de vez com os meandros que cercam esse assunto. Com o método MPP, a história dessa vez com esse assunto, tabelas e gráficos, vai ser diferente. Você agora vai usar esse assunto a seu favor na hora da prova. O método MPP é um método que vem ajudando milhares e milhares de pessoas a realizarem seus sonhos, a conquistar a tão sonhada vaga, o tão sonhado cargo público. Então, isso vai acontecer com você. Se você seguir o passo a passo, se você seguir o método de fato, isso vai acontecer com você. Então, sem mais delongas, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Aumenta o som e olho na tela. Olha aí, tabelas e gráficos. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, olha. Juntos. Conseguiremos. Juntos. Somos mais fortes. Somos todos MPP. Então, família, é isso aí. Recadinhos de sempre. Antes de começarmos aí a brincadeira. Recadinhos de sempre. Vamos lá. Baixe o material da aula. Repetindo. Baixe o material da aula. Vou pedir até para o Júnior colocar aí para vocês o material aí no chat. Então, baixe o material da aula. E, claro, caso você ainda não esteja inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso para você. Então, família, é isso aí. Tudo lindo? Então, vamos lá. Colocar caneta e papel na mão. Energia lá em cima. Sorrisão no rosto. E vamos começar a nossa saulinha. Deixa eu olhar aqui o meu retorno para ver se está tudo ok. Maravilha. Vamos lá, pessoal. Olha aí na tela. Simbora. Gráficos e tabelas. Olha o que eu coloquei aí para vocês. São ferramentas utilizadas para visualizar dados de uma forma clara e rápida. Aí, vou dar um exemplo aqui para vocês. Quem utiliza muito essa ferramenta são os meios de comunicação. Por quê? Utilizando gráficos e tabelas, os meios de comunicação conseguem ter ali uma conexão muito rápida com o leitor. Falando aí de eleição, né? Acabou aí as eleições para as prefeituras, né? Falando aí das eleições. Vou criar aqui um gráfico. Vê se a conexão não é rápida. Vê se você já não entende ali o que eu estou querendo passar, o que eu estou querendo dizer. Vou criar aqui um gráfico. Vamos lá. Vou criar aqui um... Ih, chabum na caneta. Vamos lá. Deixa eu melhorar aqui. Criei aqui um gráfico. O candidato A ficou com esse pedacinho. E o candidato B ficou com esse outro pedacinho. Olhando ali o gráfico. Olhando o gráfico. Já fica claro, né, pra gente, que o candidato A, que ficou com a menor parte, foi derrotado pelo candidato B, que ficou com a maior parte. Não preciso falar muita coisa. A conexão já é rápida, né? A informação, em outras palavras, ela é passada de uma forma muito clara, né, e muito objetiva. Então, ali, só em bater o olho, né, nesse gráfico, você já sabe que o candidato A foi derrotado pelo candidato B. Beleza? Então, essa é a ideia de gráficos e tabelas. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui a nossa aulinha. Tipos de gráficos. Coloquei aqui os mais importantes, né, os que caem mais em prova. Gráficos de linhas ou segmentos. Ele tem esse formato aqui, né, são linhas interligadas, né. São segmentos de retas interligadas, ele tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Esse seria o formato de um gráfico de linhas ou segmentos, né. Ele tem esse formato aqui, né, de segmentos de retas interligadas. Vamos aprender aqui, né, o gráfico de colunas ou barras, que tem o formato de retângulos, né, Onde esses retângulos, eles podem estar dispostos verticalmente ou horizontalmente, tá. Então, ele vai ter esse formato aqui, ó. Esse gráficozinho, ele é chamado de gráfico. De que, pessoal? De colunas. Gráficos de colunas. Está meio mandrake aqui, mas dá para entender, né, Formato de retângulos, né, Onde esses retângulos, eles podem estar dispostos verticalmente ou horizontalmente. E, por fim, o gráfico de setores ou pizza, né, Que foi o exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ó. Do candidato A, né, e do candidato B. Então, são esses os gráficos mais recorrentes em provas. Pessoal, nessa parte aqui, não tem muita teoria. A ideia nas questões é você fazer uma análise. O que seria uma análise? Você interpretar, né, a questão, ver o que o probleminha está dizendo, né, Fazer uma interpretação, né, no primeiro momento. E, no segundo momento, você vai usar a matemática, né, Você vai usar a matemática em que sentido? Para fazer um somatório, Para fazer uma regra de 3, Para fazer um cálculo de porcentagem, Enfim, a matemática, ela vai estar ali dando o quê? Um suporte. Mas a base nesse tipo de problema, Nesse tipo de probleminha, é a interpretação. Né, então, primeiro vem a interpretação, Depois vem a matemática. Beleza? Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né, De gráficos, Para você entender como funciona. Aqui, a gente vai aplicar o método MAN. O que é o método MAN, Marcão? Mete a mão. Aqui tem que ir direto para o combate. Não tem muito o que ficar falando. Né, é como eu falei, É a interpretação, né, a análise gráfica. E depois usar a matemática, né, Como recurso para fazer um somatório, Para fazer um cálculo de regra de 3, né, Uma porcentagem, enfim. A ideia é essa. Então, vamos lá. Está aqui um gráfico, né, de setores. Você bate o olho e você já visualiza ali Que é um gráfico de setores. São vários segmentos de retas interligados. Com base no gráfico, Responda. Vamos lá, pessoal. Olhando aqui o gráfico, Olhando aqui o gráfico, Qual é a interpretação que nós temos aqui? Né, Que esse gráfico está representando aqui O número de livros vendidos por mês. Por exemplo, Em julho, Ele vendeu quantos livros? Aí você vai olhar ali. Pô, Marcão, Vendeu ali 350. Em agosto, 300. Em setembro, 400. E vai com essa análise até onde? Até o mês de dezembro. Ele vendeu ali 500 livros, né. Foi vendido ali naquela loja, Na biblioteca, 500 livros. Vamos lá. O que que eu quero disso aí, pessoal? Começando devagarinho, Sempre indo do básico ao avançado. Qual o mês Que ocorreu O maior número de vendas Nessa loja? Vamos lá. Vamos olhar o gráfico. A comunicação é rápida. Qual o mês que vendeu O maior número de livros, pessoal? Coloca aí pra mim no bate-papo. Vamos lá. Qual é o mês Que vendeu O maior número de livros? Vamos lá. Como eu falei, É uma interpretação. É uma interpretação. Você vai olhar aqui no gráfico. Pô, Marcão, O mês que vendeu mais Foi o mês De dezembro. Tá aqui, ó. É o mês de dezembro. Então, Respondendo aqui O primeiro item, O mês que teve O maior número de vendas Foi o mês de dezembro. Legal, Marcão. Vamos lá. Qual mês Ocorreu O menor número de vendas? Nessa loja. Aí eu vou olhar aqui, ó. Nessa livraria, né? Vamos lá. O que ocorreu O menor número de vendas Foi o mês de agosto. Não é isso? Olha aqui, ó. Quantas vendas? Trezentos. Então, O mês que ocorreu O menor número de vendas Foi agosto. Vendeu Trezentos livros. Não é isso? Nessa livraria aí. E agora, pessoal? Ó, na letra Na letra não, né? No próximo e último item. Quantos livros Em média Foram vendidos De julho a setembro? Vamos lá. De julho a setembro. Então, eu vou pegar Esse período aqui, ó. De julho a setembro. O que que é a média, pessoal? O que que é a média? É a soma Dividido o que? Pela quantidade. Então, agora eu vou usar a matemática. Eu vou fazer o cálculo da média. Interpretei. Né? Visualizei ali no gráfico os meses. Agora eu vou usar a matemática. Né? Eu vou ter que aplicar ali o cálculo da média. Então, vamos lá. O que que é a média? É a soma Dividido pela quantidade. Então, eu vou somar O número de livros vendidos Nesses três meses E vou dividir por três. Então, vamos lá. Em julho Vendeu quanto? 350. Agosto Vendeu quanto? 300. E setembro Vendeu quanto? 400. Não é isso? Então, o que que é a média? Vai ser a soma 350 mais 300 650 Mais 400 1.050 Então, vai ser 1.050 Dividido por 3 1.050 dividido por 3 Vai dar 350 Então, em média Foram vendidos Quantos livros Nesse período? 350 Então, pessoal É isso aí É uma Interpretação Não tem por que Aqui a gente ficar De lero lero É partir direto Por combate Fazer a leitura E interpretar O primeiro momento É sempre esse Fazer a leitura E interpretar E no segundo momento É aplicar a matemática Fazendo um somatório Fazendo uma regrinha de 3 Um cálculo de porcentagem Encontrando a média Enfim É assim que funcionam Os probleminhas De gráficos e tabelas Vamos lá, pessoal Mais um exemplo Do gráfico de setores Do gráfico de setores É mole? Estou com o gráfico de setores na cabeça Do gráfico de linhas Passamos Para um gráfico de colunas Olha lá Retângulos Dispostos ali verticalmente Então, esse aí é um gráfico de colunas Agora, vamos lá Fazendo a leitura da questão Para a gente interpretar Corretamente A gente precisa fazer a leitura Então, vamos lá O gráfico Indica o resultado De uma pesquisa Sobre o número de acidentes Ocorrido Com 42 motoristas de táxi Em uma determinada cidade No período de um ano Beleza Com base nos dados Apresentados no gráfico E considerando Que quaisquer dois motoristas Não estão envolvidos No mesmo acidente Coloque V ou F Nas afirmações abaixo Beleza Primeiro item Primeira afirmação Vamos lá Cinco motoristas Sofreram pelo menos Quatro acidentes Vamos lá Antes da gente responder o item Vamos analisar o gráfico Temos aqui O número de motoristas Na vertical E temos o número de acidentes Na horizontal Aí, vamos lá Vamos analisar agora aqui Os retângulos Primeiro retângulozinho Da esquerda para a direita O que significa isso daqui? Que 12 motoristas Não sofreram acidentes O segundo retângulozinho O que significa esse 9 e esse 1? É que 9 motoristas Sofreram o que? Um acidente Estou interpretando o gráfico Então, para não ter gritaria lá na frente Tem que interpretar o gráfico Você tem que entender o que está acontecendo ali É uma análise Terceiro Dez motoristas sofreram o que? Dois acidentes Cinco motoristas Três Três motoristas sofreram quatro acidentes Dois motoristas sofreram cinco acidentes E um motorista E um motorista sofreu seis acidentes Legal, fiz a interpretação do gráfico Agora eu vou lá no item Eu vou voltar lá na afirmação Cinco motoristas sofreram pelo menos Olha a palavra que ele está usando aqui Pelo menos quatro acidentes O que você entende por pelo menos quatro? É no mínimo quatro Ou seja, é a galera que sofreu quatro Cinco ou seis acidentes Seria essa galera aqui Pelo menos quatro acidentes É a galera que sofreu quatro Cinco ou seis acidentes Aí eu vou analisar aqui Quantos motoristas sofreram quatro acidentes? Três Olha, já está aqui Quantos motoristas sofreram cinco acidentes? Dois E quantos motoristas sofreram seis acidentes? Um Vou fazer ali o somatório Agora entra a matemática Vou fazer ali o somatório Três mais dois, cinco Cinco mais um, seis Então, seis Seis motoristas sofreram pelo menos quatro acidentes Só que ele está falando que foram cinco Então, pessoal Essa afirmação é verdadeira ou falsa? É falsa Essa afirmação é falsa Ele está falando que foi cinco Só que, na verdade, foram seis Beleza Vamos lá Próxima afirmação Menos de quarenta motoristas Sofreram no máximo dois acidentes Ó, cuidado O que você entende por no máximo dois acidentes? É a galera que sofreu dois acidentes ou menos Então, seria essa galera aqui, ó É a galera que sofreu dois acidentes ou menos Então, vamos lá Galera que sofreu dois acidentes? Dez Galera que sofreu um acidente? Nove Galera que sofreu doze Galera que sofreu doze, mole Doze Então, fazendo aqui o somatório Eu vou ter a galera que sofreu ali no máximo dois acidentes Então, fazendo aqui o somatório Dez mais nove, dezenove Não é isso? Dezenove mais doze vai dar trinta e um Dezenove mais doze Deixa eu conferir aqui Que às vezes o inimigo está agindo Dezenove mais doze vai dar trinta e um Certinho Então, pessoal Analisando aí o item Esse item é verdadeiro ou falso? Coloca aí pra mim Vamos ver, ó Ele está falando aqui, ó Menos de quarenta Sofreram no máximo dois acidentes Está cortando ali, né? Deixa eu sair um pouquinho daqui E aí? Verdadeiro ou falso? A gente fez ali o somatório E aí? Verdadeiro ou falso? Pô, marca um verdadeiro Por que que é verdadeiro? Porque trinta e um Realmente é menos Do que quarenta Legal? Então, pessoal Cuidado com a interpretação Pelo menos quatro O que que você entende Por pelo menos quatro? É quatro ou mais No máximo dois Opa! É dois ou menos Beleza? Então, isso é importante E essas expressões Sempre caem em prova Associadas aí a esse tipo de probleminha Beleza? É importante você anotar Tá? Anota aí que é importante Vamos lá Agora, vamos a um exemplo De um gráfico De setores Tá? Olha aqui o gráfico De setores Em um depósito Há determinado número De unidades De um produto Que será distribuído Nas lojas A, B, C e D O gráfico Mostra algumas informações Da porcentagem Sobre o número total De unidades Desse produto Destinadas a cada loja Aí todo mundo aí Tá vendo o gráfico A conexão é rápida Você já tá vendo ali As informações no gráfico Sabendo-se que As lojas C e D Juntas Receberam 120 unidades Do produto Então O número de unidades Recebidas Pela loja A Foi Pessoal Deixa eu sair aqui De cima da questão Vamos lá Pessoal Vamos lá Qual é a análise Que a gente vai fazer Aí desse gráfico É em relação A porcentagem A primeira coisa Que a gente vai analisar Aqui é a porcentagem A loja A Com a loja B Corresponde A 75% Das unidades Sim ou não? A loja A Com a loja B Se eu pegar ali as duas Isso corresponde a quanto? A 75% Das unidades Pô, se a loja A Com a loja B Pegou ali 75% Das unidades Me ajuda aí Vamos lá O que que sobrou Para a loja C E para a loja D Em porcentagem Coloca aí Para mim No bate-papo Vamos lá Deixa eu voltar aqui Para o meu cantinho Que agora dá Para eu ficar aqui De boa Vamos lá Se a loja A Com a loja B Corresponde A 75% Total De unidades O que que sobrou Para a loja C E para a loja D Pô, Marcos Sobrou 25% Porque o total é 100 Bom Se 25% Das unidades Correspondem Do produto Corresponde a loja C E a loja D Já tem como Eu matar esse probleminha Por quê? Olha o que ele fala Aqui embaixo Que as lojas C E D Juntas Receberam 120 unidades Do produto Então 25% Corresponde a quanto Corresponde a quanto Pessoal A 120 unidades Então 25% Do total Corresponde a quanto A 120 unidades Do produto E 35% Vai corresponde a quanto A X Porque 35% É o percentual Da loja A E é exatamente O que ele está pedindo No problema Ah, Marcão Eu vou achar ali 100% E depois Eu vou achar 35% Pô, vai ficar dando volta Eu já posso achar O valor direto Ele não quer só O da loja A Então 25% Equivale a 120 E 35 Equivale A X Fazendo aqui A regrinha de 3 Ó Eu vou encontrar O valor da loja A Cruzou Multiplicou Então Fazendo ali O cálculo Ficaríamos com o seguinte 25X Igual A 35 Vezes 120 X Vai ser Igual A 35 Vezes 120 Dividido Por 25 Só que 25 É a mesma Coisa Que 5 Vezes 5 Sim ou não? Vou te dar Um segundinho Para reflexão Vamos lá 25 É a mesma Coisa Que 5 Vezes 5 Então Por que Eu abri ali O número Pessoal Para poder Simplificar Eu abri o número Para poder Simplificar Olha como A conta Ficou mais fácil 25 Dividido por 5 Pô Pô Vai dar 7 120 Dividido por 5 Pô Pô Vai dar quanto? 24 7 Vezes 24 Vai dar 168 Então Para a loja A Foram enviadas 168 Unidades Do produto Beleza? Para a loja A Foram enviadas 168 Unidades Do produto Então pessoal Esse probleminha Problemas envolvendo Gráficos de setores Pode ter certeza Que vai rolar ali Uma regra de 3 Gráfico de setores Sinônimo De regra de 3 Já cria o mantra MPP Gráfico de setores Regra de 3 Vamos lá Mais um exemplo aqui Para a gente O gráfico Indica o número De ocorrências policiais Registradas Numa delegacia Nos 6 meses Nos 6 primeiros meses De 1 ano Deixa eu sair daqui De novo Que eu estou em cima Da questão Todo mundo está vendo Aí o gráfico Se os dados Desse gráfico Forem utilizados Na elaboração De um gráfico De setores Ou gráfico De pizza O setor Correspondente Ao mês Com menor número De ocorrências Registradas Terá um ângulo Central De Vamos lá IPC Importante Para caramba O total Gráfico de setores Grava isso aí O total Vale 360 graus Ou 100% Então Vai montar Regrinha de 3 Envolvendo a totalidade O total Vale 360 graus Ou 100% Porque Falou em pizza É uma circunferência E sabemos Que a circunferência O ângulo De uma volta Vale quanto? 360 graus Então O total Vale 360 graus Ou 100% Por que Eu estou falando isso Pessoal Vamos lá Vamos fazer a análise Do gráfico Janeiro Vamos lá Quantas ocorrências Tiveram em janeiro 40 Em fevereiro 50 Em março 60 Em abril 80 Em maio 110 E junho 50 E junho Não Junho 60 Não é isso? Já ia fazer um cálculo Errado ali Aí pessoal O que eu vou fazer? Eu vou encontrar aqui Para montar a regra de 3 O total De ocorrências Policiais Nesses 6 primeiros meses Vamos lá Vou pedir a ajuda de vocês Quanto é que dá esse somatório aqui? Soma aí Para o tio Marcão Quanto é que vai dar essa continha aí? Vamos lá Quero a sua participação Faz aí a soma E coloca aí no bate-papo Vamos lá Quanto é que dá O somatório? Eu quero o total de ocorrências Nesses 6 primeiros meses Pô Marcão Somando ali todo mundo Isso aí vai dar 400 Beleza Aí o que eu vou fazer agora? Pessoal Como eu tenho o total Tem como eu encontrar O que ele está me perguntando O que o probleminha está perguntando O que o probleminha está perguntando Para a gente? Ele quer saber o setor Correspondente ao mês Com o menor número de ocorrências Ele quer saber o ângulo do setor Com o menor número de ocorrências Qual foi o mês Com o menor número de ocorrências? Foi janeiro Então pessoal Molezinha 400 Não é o total? Então 400 Corresponde a quanto? A 360 graus E 40 Que é o mês Com o menor número de ocorrências Vai estar para quanto? Para X Fazendo a regrinha de 3 Eu descubro o ângulo Do setor Correspondente ao mês de janeiro Que é o mês Com menos ocorrência Então Cruzou Multiplicou Vai ficar aqui 400 X Igual a 40 Vezes 360 Vou simplificar aqui Vou simplificar Pelo próprio 40 Vai dar 1 Vai dar quanto? 10 Ficamos com o seguinte cálculo 10X Igual A 360 X Vai ser igual A 360 Dividido por 10 360 Dividido por 10 Vai dar quanto? 36 graus Então O ângulo Do setor Do mês de janeiro Seria de quanto? De 36 graus Beleza? Então pessoal Gráfico de setores Regra de 3 Já começa a criar esse mantra Falou em gráfico de setores Falou em regra de 3 Legal? Beleza? Então aqui A gente finalizou a parte de gráficos Agora vou colocar aqui um exemplo de tabela Agora vou colocar aqui uma tabelinha Os dados estão em uma tabela Como é que a gente vai interpretar isso daí? Vamos lá A tabela Apresenta o número de acertos De 100 candidatos A uma vaga de emprego Em uma avaliação contendo 5 questões de múltipla escolha Com base nas informações da tabela Coloque V ou F nas afirmações abaixo Então de novo Vou ter que sair daqui Vamos lá Primeiro item Primeira afirmação Menos da metade Dois candidatos Acertaram Mais da metade Das questões Vamos lá Metade das questões Tem 5 questões Então para o cara acertar mais da metade É a galera que acertou 3, 4 ou 5 questões Se não acertar mais da metade das questões É a galera que acertou 3, 4 ou 5 questões Então vamos lá Galera que acertou 3 questões 16 Galera que acertou 4 questões 22 Galera que acertou 5 questões 34 Fazendo aqui esse somatório 16 mais 22 mais 22 mais 34 Isso aí vai dar 72 É isso? Então 72 pessoas Acertaram mais da metade das questões Agora vamos lá no item Menos da metade dos candidatos Acertaram mais da metade das questões? Não Porque a metade seria 50 E 72 não é menos de 50 Não é isso? Ele está falando Menos da metade dos candidatos Não Menos da metade não Porque 72 é maior que 50 Então pessoal Esse item Ele estaria errado Ou seja Isso aí é um item falso Essa informação é falsa Ela não está correta Menos da metade? Não Foi mais que a metade 72 Agora vamos lá O próximo item 28 candidatos Acertaram no máximo 2 questões E aí? Coloca aí pra mim Vamos ver se você está Prestando atenção Prestando atenção na aula Vamos lá Fiz uma E deixei outra pra você Vamos lá Rapidez Tenta fazer aí Vamos olhar aqui a palavra Tenta fazer aí Por favor É para o seu bem Vamos lá família E aí? 28 candidatos acertaram no máximo 2 questões O que você entende no máximo 2 questões? É a galera que acertou 2 questões ou menos Então seria essa galera aqui Vamos lá Acertou 2 questões ou menos Então Quantos candidatos acertaram 2 questões? 13 Quantos candidatos acertaram 1 questão? 11 E quantos candidatos acertaram? Não acertaram Nenhuma questão 4 Estão fazendo aqui o somatório 13 mais 11 24 24 mais 4 28 Então 28 candidatos acertaram no máximo 2 questões? Sim Essa informação está correta Então esse item é um item verdadeiro Essa informação está correta Beleza pessoal? Show de bola? Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho Tudo lindo? E aí? Vocês estão gostando da aula? Essa aula está sendo importante para vocês? O método de fato está te ajudando? Então pessoal Olha aqui A comprovação De que o método realmente Muda a vida das pessoas Olha aqui o Luciano Olha que depoimento bacana Do Luciano Vamos lá Rapidex Olá Venho agradecer Por terem contribuído Para a minha aprovação No concurso público Aqui da minha cidade Suas aulas Foram perfeitas Algumas coisas que me ensinaram Engole o choro Parte para cima da questão Coloca o carro Que vem a solução Isso me ajudou bastante Deus lhe abençoe Então pessoal Para que eu mostro isso aqui para vocês? Porque é a prova real De que estamos no caminho certo E que o método Ele também pode te ajudar Como ajudou aqui o Luciano Então pessoal Apenas siga o método Se você seguir o passo a passo Você vai chegar lá Beleza? E se você está se preparando Para o TJ São Paulo Não vá embora Porque vamos entrar daqui a pouco Nas questões de prova Tá? Eu sempre falo isso Para os alunos Porque o aluno acha que acabou Não acabou Aqui só é Um bate-papo Beleza? Para você Que está estudando Para o TJ São Paulo Está aqui A solução Para os seus problemas É o nosso curso específico Para o TJ São Paulo Já aprovamos Vários alunos Com esse curso E só falta você Só falta você Então Está desesperado Com matemática Com raciocínio lógico Já fez vários investimentos E não conseguiu Vem estudar com a gente Porque aqui A aprovação É certa O Júnior vai colocar aí Para você O link Do curso Se você tiver algum interesse É só clicar Ou Entrar em contato com ele Ele vai deixar o número Do WhatsApp Você entra em contato com ele E ele vai te passar Todas Ele vai te dar ali Todas as informações Que você precisa Ah Marcão Vou fazer outro concurso Cara Fala aí com o Júnior Que ele vai te dar o caminho Beleza? E esse curso Ele está com mega desconto Fala aí com ele Que ele vai te dar O caminho certinho Para você comprar o curso Vamos lá Questões de prova Olha aí a primeira De acordo com a matéria Publicada no jornal Folha de São Paulo A venda de produtos Piratas É muito grande A tabela mostra Os produtos piratas Mais comprados Por homens e mulheres Da classe C Em porcentagem Aí todo mundo Está vendo aí a tabela De acordo com as informações Em uma pesquisa Com mil pessoas Sendo Seiscentos homens E quatrocentas mulheres O número total deles Que compraram Brinquedos Piratas É Vamos lá pessoal Primeira coisa Brinquedos Está aqui Aí você tem que olhar aqui Os dados estão em Porcentagem Então vamos lá Homens que compraram Brinquedos piratas Dezesseis por cento Então eu vou pegar aqui Dezesseis por cento De quanto? De seiscentos Agora entra a matemática O que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar o quebra-quebra Quem é o dezesseis? É dez mais seis Quebrando aqui a pontinha Você com certeza Vai conseguir desenvolver De uma forma melhor Vamos dizer assim De uma maneira Correr menos riscos Vamos dizer assim Nesse cálculo Quando você quebra Você corre menos riscos Vamos dizer assim Tá? Então por quê? Quebrei Olha como a conta fica fácil Dez por cento de seiscentos Volta uma casa Então dez por cento de seiscentos É sessenta De cabeça você faz Risco zero De cabeça Seis por cento de seiscentos Acha um por cento Para achar um por cento É só voltar duas casas Um por cento vale seis Um por cento vale seis Então seis por cento Vai ser seis vezes esse valor Então seis por cento de seiscentos Vale quanto? Trinta e seis Sessenta mais trinta e seis Vai dar noventa e seis Então noventa e seis homens Compraram brinquedos piratas Agora eu vou fazer o mesmo cálculo Só que para as mulheres Olhando aqui na tabela Doze por cento, né? Então eu vou pegar ali Doze por cento De quanto? De quatrocentos Dez por cento Quanto é que vale dez por cento de quatrocentos? Quarenta Dois por cento de quatrocentos Vai dar oito Não é isso? Quarenta Mais oito Vai dar quanto? Quarenta e oito Como ele quer o total Eu tenho que somar a quantidade de homens Com a quantidade de Mulheres Noventa e seis mais quarenta e oito Vai dar cento e quarenta e quatro Olhando aqui as opções Gabarito Letra E De eu vou passar Então é aquilo que eu falei para vocês no início da aula Interpretar No primeiro momento Analisar Entender ali o que a tabela está querendo passar para a gente Né? E no segundo momento é matemática Fazer uma regra de três Uma porcentagem Enfim Isso É assim que é cobrado Né? As questões de gráficos e tabelas Vamos lá Mais uma aí para a conta Vamos lá Foi feito um levantamento com duzentos consumidores Para saber qual das três marcas A, B e C De sabonetes eles preferem Os resultados estão na tabela O gráfico Que representaria corretamente essas informações em porcentagem é Aí está aqui Ele representou essa tabela Num gráfico de colunas Aí tem ali os percentuais Aí vamos lá pessoal Sempre que ele fornecer o total para a gente E você quer achar o percentual de um determinado valor Eu vou te passar aqui um macetezinho A luz chegou Você não precisa fazer várias regrinhas de três Anota aí Para você achar a porcentagem O que você vai fazer? Método MPP Você vai pegar o valor Vai dividir pelo total E vai multiplicar por cem Então Quer saber a porcentagem? Pega o valor Divide pelo total E multiplica por cem Legal? Não precisa ficar fazendo ali várias regrinhas de três Então isso vai otimizar o teu tempo É o que eu falo É o método MPP Vem estudar com a gente Porque a gente sabe o caminho A gente sabe o caminho E é isso aí que vai te aprovar Porque você tendo essas técnicas Faz você ganhar tempo na prova Então vamos lá 80 Só que eu não quero um valor Eu quero um porcentagem Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar 80 Vou dividir por duzentos Que é o total E vou multiplicar por cem Olha como é fácil Vou passar o facão aqui Pou, pou Pou, pou 80 Dividido por dois Vai dar quanto? Quarenta Quarenta o que? Porcento Aí você já fica de cara pro gol Então a marca A Quarenta por cento B A marca B Qual é o valor? Quarenta e oito Eu vou pegar o valor Vou dividir pelo total Que é duzentos E vou multiplicar por cem Olha que lindo É o método Pou, pou Pou, pou Vai ficar o que ali? Quarenta e oito Dividido por dois Quarenta e oito Dividido por dois Vinte e quatro A marca C Vou pegar o valor Vou dividir por duzentos E vou multiplicar por cem E método MPP Marcão, vou tatuar Método MPP É isso aí Faz uma tatuagem É o método O que eu vou fazer aqui? Pou, pou Pou, pou Pou, pou Ficou ali Sessenta e dois Dividido por dois Vai dar trinta e um Então c Prefere Trinta e um por cento Prefere o que? A marca C E sem preferência Vou colocar aqui Sem preferência SP Sem preferência Vai ser dez Dividido por duzentos Vezes cem Então Vou passar o facão aqui Pou, pou Pou, pou Dez dividido por dois Vai dar quanto? Cinco Cinco o que? Por cento Então Esses são os percentuais Marca A Quarenta B Vinte e quatro C Trinta e um E sem preferência Cinco por cento Aí você vai olhar aqui O único que tem Os dados de forma correta É o gráfico da letra C O A Quarenta O B Vinte e quatro O C Trinta e um E o C E o sem preferência Cinco Aí certinho Então o gabarito Seria a letra C De casa Então pessoal Esse é o método MPP É o método Que vai te aprovar Vamos lá pessoal Não acabou a urinha Tem mais uma Questãozinha aqui Para você Mas antes Olha aqui Grupo Do WhatsApp Você Você está se preparando Para o TJ São Paulo Está se preparando Para o TJ Entre para o nosso grupo Do WhatsApp É o nosso grupo específico O nosso grupo VIP Para o TJ São Paulo Entrando para o TJ São Paulo Você vai ter acesso Ao resumo da aula E aos desafios Quando terminar Essa aula Nós vamos publicar Lá no grupo Do TJ O resumo Dessa aula E além do resumo A gente vai colocar Lá um desafio Sempre sobre a aula Colocar lá um desafio Uma questãozinha Sobre Tabelas E gráficos Beleza? Então Entre para o nosso grupo De WhatsApp Para você ter acesso Ao resumo E aos desafios E sempre 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 A gente ali troca A gente vai trocando ali Uma ideia Beleza? Então Entre para o grupo De WhatsApp O Júnior vai colocar aí O link do grupo Para vocês Mas a gente sempre Deixa aqui Na descrição do vídeo Você que está assistindo depois Fica aqui na descrição do vídeo O link do grupo Beleza? Vamos lá Próxima questão Está aí Simbora Com base Na classificação Os aprovados Em um concurso público Devem optar por uma E somente uma Das três unidades Com vagas Opa Chabum na caneta O que é isso? Das três unidades Com vagas Em aberto O gráfico Representa A distribuição De 90 vagas Disponíveis Entre as unidades A B E C Considerando que o ângulo Central Do setor circular Que representa O número de vagas Na unidade A Mede 252 graus E que existe apenas Deixa eu sair daqui E que existe apenas Nove vagas Disponíveis Na unidade C Pode-se afirmar Que o ângulo Do setor Correspondente Ao número de vagas Da unidade B Em graus É igual Como ele quer a resposta Em graus Eu tenho que lembrar Daquela situação O total Vale sempre quanto? 360 graus Gráfico de setores O total Vale sempre quanto? 360 graus Aí o que ele está me dando De informação? Vamos lá Ele está falando Que o setor A Mede 252 graus Não é isso? E que o setor C Correspondente A unidade C Ficou apenas Com nove vagas Não é isso que ele está falando? Então, pessoal Com essa informação Eu vou montar Minha regra de três Por quê? Qual é o total de vagas? 90 Se eu tenho O total de vagas Através da regra de três Tem como eu descobrir O valor Em graus Do setor C Como é que eu vou descobrir isso? Fazendo a regra de três Então, vamos lá 90 não é o total? Então, 90 90 corresponde a quanto? A 360 graus Total de vagas 360 graus Se 90 corresponde A 360 graus 9 vagas Corresponde a quanto? A X Então, fazendo a regra de três Eu descubro O valor Em graus Do setor C Vai ficar 90X Igual a 9 Igual a 9 Vezes 360 Vou simplificar aqui por 9 Por 9 vai dar 1 Por 9 vai dar 10 Então, ficaríamos aqui com 10X Igual a 360 X X vai ser igual a 360 Dividido por 10 X vai ser igual a 36 graus Então, o setor C Ele vale quanto? 36 graus Então, que é isso aqui? Então, para descobrir o valor em graus Então, eu vou somar o 0 A com o 0 E vou diminuir de 360 Então, somando aqui 252 mais 36 isso aqui vai dar 288 graus então, para achar o B eu vou diminuir 360 menos 288 isso aí vai dar 72 graus então, o que sobrou aqui para o setor B? 72 olhando ali as opções qual seria o nosso gabarito, pessoal? letra A A de aprovado no meu concurso e essa foi a nossa última questãozinha ah, Marcão não acredito que essa aulinha acabou é isso aí, pessoal finalizamos aqui mais uma aulinha para o concurso do TJ não vai embora vamos trocar uma ideia calma, calma, calma acabamos aqui uma aulinha maravilhosa que eu fiz aqui sempre sempre faço com muito carinho para vocês espero de coração ter ajudado a todos então, vamos lá, pessoal primeira coisa que você vai fazer entre para o grupo de WhatsApp entre para o grupo VIP do TJ São Paulo porque no final dessa aula vamos disponibilizar o resumo e vamos colocar lá para vocês um desafio então, recapitulando entre para o grupo do TJ São Paulo nosso grupo VIP o link está aí no chat é só você clicar e entrar para o grupo e claro, se você gostou da aula se essa aula foi legal foi importante para você no final da aula deixe um comentário no vídeo porque isso é muito importante para a gente quanto mais comentários quanto mais curtidas maior relevância mais relevância vai criando ali o vídeo e assim o YouTube vai espalhando numa linguagem nossa vai espalhando aí para geral e assim a gente pode ajudar mais pessoas então dá aquela curtida e deixe aí um comentário no vídeo e quer trocar uma ideia quer bater um papo vai lá no meu Instagram arroba marcam.mpp vai lá que a gente troca uma ideia se eu puder te ajudar de alguma maneira será um prazer e aqui é a mensagem da nossa aula nossa maior fraqueza está em que pessoal? em desistir insista persista e não desista estamos aqui para te ajudar vem estudar com a gente o curso está mega barato está ultra mega barato e está com descontar você vai lá troca uma ideia com o Júnior que ele vai te passar todas as informações matemática é o que pessoal? para passar valeu uma boa noite a todos valeu